Olá, YouTube espectadores do site de Saúde Frugal, Eduardo Corace, para mais um vídeo. Estou aqui com o meu amigo Matheus, ele acabou de passar pelo processo de 21 dias lá no Portal Pavarte, do Oberon, e ele já está praticando uma dieta crua, ele já é vegetariano desde que nasceu, e ele veio aqui visitar para me ajudar com a jardinagem do local, conhecer o local e aprender um pouco comigo. E a gente está fazendo uma refeição frugível para variar, aí eu resolvi mostrar para vocês o que a gente vai comer hoje. Ele acabou de tomar de café da manhã, fala lá. É meio melão, está muito bom. Só não comi mais porque eu vou deixar o Rás fazer uma receita mais tarde, e ontem a gente fez essa receita aqui de kaki, banana, vapaça, e umas coisas assim. Ficou irada, e eu falei, hoje eu vou fazer de novo. E vocês podem ver a receita no canal, eu postei ontem. E eu vou tomar de café da manhã mangas. Três mangas kates. Você consegue ver. Madurinhas. A manga kate é similar à Palmer, ela é mais do final da estação. Quando a Palmer começa a acabar, ela começa a entrar. Então a gente vai... Esse vai ser o nosso café da manhã. De almoço. Eu cheguei do surf. O Matheus está a manhã inteira trabalhando na horta. E na fruticultura. A gente vai almoçar mangas e bananas aqui. Como bons frugívoros. Manga kate. Agora no final da estação. E um monte de banana prata e banana d'água. A gente comprou a 1,50 o quilo. Porque estavam bem maduras. E a manga saiu 1,99. Porque também estava bem madura. Acho que aqui tem uns 2 quilos de banana. 1,5 kg de manga. Engraçado, né? Quase 2. Sai barato, mas a qualidade é a melhor que tem. E também está hiper, ultra, mega maduro. O pessoal não conhece, não entende. Então isso seria um almoço frugívoro usual. Fácil, simples. E eu acho que eu surfei uma hora e pouca. Mas uns 40 minutos andando com a prancha. E voltando para a praia. O Matheus já está, sei lá... Que horas eu sou? Ah, deve ser mais... 11, quase. Estou 10 às 6 da manhã trabalhando aí. No jejum. E me sentindo ótimo. Mesmo tendo saído de um jejum de 24 dias também. Sim. Há pouco tempo. Vocês veem o vídeo do Matheus. O outro dia de entrevista que vai ter para saber sobre o jejum dele. Essa foi a compra de domingo. Da Feira da Gente. Aqui a gente comprou em Saquarema. Uma caixa de banana. 10 reais. Ela não está cheia, cheia, cheia. Mas tem bastante banana. E ela está bem madura. Aí no coco. A gente pagou 20 reais. 13 cocos. Na goiaba. 10 reais. A caixa inteira de goiaba bem madura. 3 caixas de mamão papaya. A cada uma 10 reais. Devem ter uns 13 mamões por caixa. Mais um cajamanga. 2,50. Mais beribá. Que é a primeira vez que eu acho aqui no Brasil. Para falar a verdade. Eu acho que é a rolinha. Mas não tenho certeza se é a mesma variedade. Que chamam lá fora de rolinha. Eu já tinha provado rolinha. Mas não sei se eu já provei beribá. Primeira vez que eu acho. Os beribás saíram por... Acho que foi 6 reais todos. Ou 8 reais. Aí os abacates. Saíram 6 reais. 4 abacates. Era 3 reais o quilo. Aí a gente comprou abil e sapoti. Que no final das contas a gente queria semente. Sapoti é diferente do que eu já provei. E o abil eu acho que a gente ainda não tem aqui. Bem gostosa. Ambas as frutas. Mas são caras. 15 reais o quilo. Então a gente pagou acho que 6, 7 reais nelas. Uma fruta pão a 4 reais. Parece um abacate. Uma fruta gordurosa. Aí duas caixas de pinha que o Matheus queria provar também. Cada uma delas saiu 5 reais, 10 reais ao total. Um abacaxi que a gente pegou no chão da feira. E para finalizar. Uma melancia por 15 reais. Mais bem barato mesmo assim. Bem barato. Eu acho que é quase preço de venda né. Em centro de distribuição. Então essa foi a feira de domingo. De dois frugívoros para a semana. E vamos para o jantar. Vegan power. Para finalizar o dia. A gente fez um arroz de couve-flor. Um risoto de couve-flor na verdade. Couve-flor, cenoura, boa brinha, tomate. Com um molho de coco ainda. Porque tinha um monte de coco que a gente comprou né. E aí? Muito bom velho. Muito bom. Não sei porque as pessoas insistem em tentar comer comida cozida. Elas se machucam. Estranham. Ajudam a destruir o planeta. Poluem. Poluem seus próprios corpos. Sendo que de comida crua você é mais saudável. Mais inteligente, mais rápido, mais tudo. Melhor para o planeta, melhor para a gente, melhor para os animais. Então a gente perdeu o que? Uns 5, 10 minutos fazendo uma janta para dois. 2 quilos de janta. E está pronto. Agora é degustar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, compartilha. Dê um like. Poste seus comentários aqui embaixo. Se cadastra na mala direta do site e do blog. Fica ligado para nossos cursos retiros ao longo do ano. Principalmente nossos retiros em janeiro e julho. Aqui no espaço de saúde frugal. E caso queira aprender mais sobre a didática. As receitas do crudivorismo de casa. Nossos 6 livros já disponíveis. Espero estar até o final do ano lançando o sétimo. E um curso online. Então, muita saúde frugal. E depois de 20 minutos comendo. Alguns quilos de frutas depois. A gente só mostra uma coisa. Mesmo comendo... Sei lá. A gente deve estar comendo há dias. 4, 5 quilos de comida. E... Parece assim. Parece. Que fruta não engorda. Eu acho só. Estou realmente assim. Começando a me questionar. Mas eu acho que... Mesmo comendo 20, 30 bananas num dia. Eu acho que não estou engordando não. 10 anos e meio depois de viver de fruto. Vamos lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma